E aí pessoas, estamos de volta aqui na Maníacos TV Entrevistando esses caras, né? Os caras, tonos e apoiadores do festival Que estão fazendo esse baita festival aqui O Henrique Max e o Eliton Zay, né? Então vamos lá Boa tarde, boa tarde Bom dia, sei lá, internet Acontece, agora O que é o festival Mombra Palosa? Quer começar os trabalhos? O festival Mombra Palosa é uma forma que a gente achou de Pegar essa grande massa, essa grande pluralidade artística Essa pluralidade artística que existe aqui na nossa grande Fortaleza E trazer para o festival Utilizando também para levantar a bandeira Ajudar a galera na questão da legalização Descriminalização das drogas Em específico mais a maconha E a legalização da mesma A gente fazia o trabalho Na grande maioria das vezes que a gente trabalha É tentando unificar a galera do próprio rock'n'roll em si E suas vertentes Aí já estava com o tempo que a gente tinha essa ideia De fazer o Mombra Que era para tentar Meio que dar oportunidade a outros grupos Outros estilos, né? A galera que também é na periferia Que produz arte massivamente Arte de qualidade Sabe que muitas vezes é visto Ou taxado como marginal Até pela própria família, né? Aí a gente teve essa visão Já desde o ano passado Com o Mundo Rock Club Já desde 2011 Mas desde 2015 para cá Que a gente vem Com essa intensidade de produção mesmo Cultural aqui Principalmente aqui no Conjunto Ceará Que é onde a gente gosta de estar É onde a gente encontra o pessoal Que a gente ama Debater um papo Não é monopolizando A gente faz questão de trazer a galera de longe Para vir para cá Conhecer o polo de lazer Que é o maior polo de lazer da América do Sul É o polo de lazer do Conjunto Ceará A gente também tem ainda essa confusão Ainda essa briga pela reforma Que até hoje são mais de 25 anos aí A reforma nunca existiu As crianças ainda brincando no mato e tal E a gente traz a cultura para cá Para tentar também trazer visibilidade Para que os órgãos públicos aí A galera que tem o poder, né? E quem tem o poder é nós, meu irmão Se a gente for para cima vai ser sal E é isso que a gente está tentando fazer Unir o reggae, unir o rap Unir o rock, né? A gente tem planos para o ano que vem Também abrir para o funk Que não deixa de ser uma arte periférica também O pop, enfim É tentar mostrar A gente ainda tem um déficit muito lamentável ainda De público, né? A galera com esse negócio da internet A galera prefere estar em casa Que tal, música no YouTube ali e tal Esquece quão bom é você participar De um evento como esse Legal pra caramba É um evento solidário Que a gente juntou o RK do Alimento Sabe? Fez tudo na marra Tudo tirando grana do bolso Para fazer acontecer Para trazer alegria para a galera Nem todos sabem aproveitar Mas a gente acredita que isso irá mudar Com a Franny aí de Frontman Brother meu das antigas lá do Metrópole A gente teve também a participação da Criminal Lie Que é uma banda que surgiu agora Ainda é nova Ainda surgiu agora em 2015 Mas que ainda está dando gás Também na produção Que é isso que a gente gosta de ver A galera produzindo mesmo Porque se entrar no conformismo, meu irmão Aí nada, não, né? Sabe? A gente contou também com a participação Da Guerrilha Periférica A galera lá do Janguru Sul Um grupo de rap também Muito massa A gente teve também A banda Perturba A banda Perturba Os residentes aqui do Rio de Janeiro Que fizeram o primeiro show deles No ano passado No festival também É, Bojardinho Eles fizeram a primeira apresentação deles Um evento colaborativo Que o amigo do Rock Club Também tenho o prazer de fazer parte Que é o Festival Rock Vivid Inclusive em julho Vai ter a segunda edição Lá no Polo Vai ser massa também Já fica logo o convite Teve a DRDF Que é a galera ali do Pirambu Massa Muito bom O som dos caras É um rap com rock assim Bem feito Bem tocado E a gente teve A Caixa Preta Sounds Que é uma banda de Sound System Não sei se pode se chamar de banda De grupo Um grupo Um grupo de Sound System Que também está em alta A galera produzindo demais Grandes nomes nacionais Já estão se glorificando Através desse estilo Que leva mesmo a massa Que envolve mesmo Tudo que a cultura periférica E resistente Tem a oferecer mesmo Para a galera Que está tendo No caso a gente está tendo Dois espaços Na verdade A gente tem um espaço Mantém o respeito Onde está rolando Todas as atrações artísticas Em casos musicais E a gente tem um espaço De audiovisual Onde a gente está exibindo Um documentário Chamado Baseado no Brasil Que também trata Essa questão Da legalização E descriminalização Da maconha Então como é para vocês Fazer um festival Que ultimamente A gente está tendo Muita onda De fazer festival E pedir Para arrecadar alimentos Ou roupas Alguma coisa Para alguma instituição O que vocês acham Do lado solidário Do evento Cara A gente Pelo menos eu acredito Eu acredito Que o Elio também Tenha o mesmo pensamento De extrema importância Isso sabe Porque tem muita Muita coisa sendo esquecida E muita coisa sendo maquiada Sabe Pela mídia Por tudo que a gente vê Por aí O pessoal Falar que Na questão de segurança Que está tudo bem Está tudo sob controle A gente vê Jovens morrendo Em toda esquina Nas praças públicas De dia De tarde De noite Não tem mais horário Na frente das crianças Tanto faz E a gente vê Que acontece mesmo Isso sempre aconteceu Na verdade E o lado solidário Ele humanifica a gente A gente que é de periferia É incrível isso Quanto mais a galera tem E parece que mais Eles fecham a mão E a gente Que vive ali Já na risca Já tem esse valor Esse valor A vida mesmo De mão aberta Gosta Tem o prazer De ajudar o outro Próximo Eu estou feliz Para caramba Com tudo que está acontecendo Na cidade E tanto A quantidade de festivais Que está rolando É incrível Meu irmão Eu já Vivo no meio Desse rock Há mais de 15 anos Já que eu estou No meio do rock'n'roll Aqui no Ceará E agora eu estou vendo Meu irmão Uma cena pesada Fortificada É festival em todo canto É dia de sábado Tem de 8 a 10 festivais Na cidade E a maioria deles Hoje em dia Está fazendo por esse lado Solidário Até porque Ajuda Ajuda É uma coisa Muito gratificante Sabe? Você saber Aquilo pode retornar De uma maneira Totalmente Esmagadora mesmo O universo mesmo em si Que você se sente bem Você está bem A ajudar o próximo Isso lhe faz bem Agora ou a curto prazo Entendeu? É muito massa A gente ajudou Levantou uma rifa A primeira que começou Com a rifa Que a gente levantou Junto com o pessoal Da loja Maníacs Que é pra ajudar O Lá Santa Terezinha Aí com essa ideia Da rifa inicial A gente já teve A ideia de botar O festival também Sendo solidário Inclusive o festival Que vai acontecer amanhã Que é o Maníacs Sessions Também será um evento Solidário Todos pra arrecadar O mês Pra gente doar O Lá Santa Terezinha Que é um lá Na Parangaba Que são cuidadas 38 senhoras E estão passando Por necessidade E pra gente vai ser Uma alegria medonha No dia das mães Estar indo lá Deixar todo o arrecadado Pra elas assim Dia de mão Já agradecer A todo mundo que participou Isso é muito importante galera Muito importante Realmente é muito importante Algo que a gente já Até discute Como coletivo mesmo Essa questão de ser solidário Uma forma de você poder Usar a sua arte Que você sabe fazer A arte em si né Deixar esse lado Não só ser uma festa Mas também utilizar A arte como Uma forma de fazer o bem Né Isso daí A gente Enquanto a gente puder Tá fazendo isso A gente vai tá fazendo Não é só questão De lucrar De botar a galera Pra curtir Pra aproveitar Não Também tem esse lado Meio consciente Entendeu Da coisa É porque lucrar Na real Ninguém lucra nada Sabe assim A gente faz No caso Faz por amor É exatamente Porque gosta daquilo Gosta de ver a galera Se divertindo Gosta de ver as bandas No palco Eu por exemplo Amo pra caralho Tá no evento Tá no festival Vendo banda autoral Entendeu Pra mim aquilo É gratificante pra caramba E acredito que todo mundo Que tá aqui hoje Também pensa Parecido Ou bem próximo Do que eu penso Também Sabe Eu acho que Eu acredito Que é isso mesmo E o rock and roll Em si Sempre foi uma coisa Da contracultura E tal Que sempre foi A favor Desse lance Da bondade Do abrir mão Entendeu Tá cada dia mais A galera tá Deixando esse negócio De Deixando essa rixa De lado De rivalidade De querer ser melhor Do que o outro A galera tá se unindo E isso é que Faz a gente Dar continuidade Porque na verdade Digamos assim Não chega a ser Prejuízo Que a gente vem a ter Mas assim São aprendizados Que nos próximos Nos próximos A gente vai Se moldando Pra tentar amenizar isso E o festival Tá na metade Mas eu já Já estou esperando Um próximo E a gente pode Esperar um próximo Festival Um lugar Palosa Um próximo Pode? Será? Sim Pode esperar Sim Não perdem por esperar Essa semana aí 2019 Vai vir pesada Vai sim Esse aqui Na verdade Foi um piloto A gente testou Pra ver Como ia acontecer Aí Houve alguns Entrevistos Alguns desencontros Da galera Meia Despeça demais Sabe? Acabou confundindo Algumas coisas Mas enfim É massa também Ver que a galera Tá se divertindo Ocupando todos os espaços Deve realmente ser ocupado Porque se vira abandono Vira só palco de desgraça Sabe? E o festival Foi feito Pelo grupo Você pode se chamar Grupo Coletivo Amigos Rock Club Que conta com vocês dois E mais quem Assim Pra quem é que está no Coletivo 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 É eu O Henrique E o Juninho O Henrique O Henrique A gente não pôde vir hoje Mas ele vai assistir A gente aí Depois Ele vai ser representado por nós E aonde a gente pode encontrar Vocês Assim Lógico A parte Também tem o Eric Desculpa Tem o Eric Medina Também Que dá uma postagem A gente lá no Facebook Eu acredito Na linha de frente De produção mesmo É eu O Elton E o Juninho Vale até ressaltar Que a gente vai estar Depois de muita conversa Sabe assim Já vem pensando Há muito tempo E a gente está discutindo Um novo nome Para o coletivo Um nome que Reflita mais Essa pluralidade Reflita mais A pluralidade Justamente Não que a gente vá Deixar de fazer Rock and Roll Jamais Jamais Rock and Roll é a essência Tá nas nossas veias Só que A gente quer dialogar Com outras linguagens Também Pra que Realmente essa união Seja forte Mesmo assim Sim Pra festa A gente contou Com apoio Da loja Maníacs Né Contou com o apoio Do Enfro Tattoo Que cedeu Uma A gente vai sortear Uma tatuagem De valor de 200 reais Contamos com o apoio De cobertura fotográfica Da Cacto Fotografia E da Natécia Fotografia Também teve o apoio Da Astra Brasil Que nos cedeu O projetor Pra mostra E o apoio Da usuários Também Que ajudou a gente Cedendo brindes Para o tome sorteio E o apoio Da Foco News O apoio Da Foco Music Também Não posso esquecer Esse apoio Foi muito forte Foi firme A galera Atuou Do início Ao fim Fizeram várias E várias Entrevistas Massa Que vai estar Saindo aí Logo em breve Pra você Confirir E aí Pode adicionar Curtir lá A nossa página E através da página Você encontra Eu O Henrique O Juninho E toda a galera Que frequenta O Rio Grande E do Festival E do Festival Do Lombra Palosa Tem página Também No Lombra Ele tem O Instagram Que é Festival Lombra Palosa A gente preferiu Optou fazer por lá Já que no Facebook A gente já tem O Amigo do Rock Club Mas sim A gente pensa Em atualizar isso Porque também Foi muita correria A gente teve um mês Para planejar tudo isso Foram várias reuniões Para a gente discutir Tudo direitinho E as ideias Foram fulminantes Sabe E foi coisas Que a gente não conseguiu Nem abraçar A gente teve muita ideia E pouco tempo Não havia tempo Para trabalhar tudo Aí complicou um pouco Mas a gente vai Se reorganizar Próximamente A gente promete Que vai ser uma coisa Bem melhor E vocês vão Não perdem por esperar Porque a gente pretende Sim fazer uma página Do Facebook também É porque o Facebook É um negócio Que está ficando Leito para trás E a gente está Querendo acreditar Nas outras plataformas Que vem O tempo voa E se você não correr junto Ou você fica para trás Na verdade Então é isso galera A gente continua Aqui com o festival Apenas um pouquinho Do que está rolando No festival Vocês vão conferir Ainda o que está Por vir no festival E é isso né É isso aí Queria mandar um alô Para a galera Da Mania que você vê Mãe Estou na Mania que você vê Chumba E é isso galera Muito obrigado Muito obrigado A todo mundo que veio A todo mundo que doou Os alimentos A todo mundo que Está aqui se divertindo Com a gente Para a gente A alegria é essa O pagamento É esse É ver todo mundo feliz Nenhuma confusão Que isso é maravilhoso Sabe O apoio de todo mundo A galera vem Traz filho Traz a família Traz irmão Traz primo Traz o gato Vem se divertindo Com todo mundo E é isso que a gente gosta Porque Já dizia A Manda Nacional Chamada Fofote É alegria compartilhada É alegria redobrada É isso aí Até a próxima Valeu É nóis Tchau 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 Tchau